Ô mulher, não me fala um negócio desse não, mulher. Cara, meu, como é que pode? E agora, como é que eu vou ajeitar uma pessoa pra ajeitar e fazer minha maquiagem? Eu não sei me maquiar e nem muito menos maquiagem eu tenho. Não. Mas se é coisa de saúde, né? Fazer o quê? Tudo bem então, né? Mas você tem alguém que possa me indicar pra ele substituir? Trabalhe bem, né? Trabalhe bem com maquiagem. Não? Não? Pois tá bom então, meu amor. Vou ver o que que eu consigo fazer aqui. Tá. Tchau. Que foda. O que que aconteceu? Tava indo tudo certo. Bom demais pra ser verdade, né, filho? Mal começou o dia. Já pegou a maquiadora, já me ligando já, dizendo que não vai poder fazer minha maquiagem porque pegou o gripe. É bom que economize a esquerda da maquiagem, né, não? E eu, pô, de cara lavada. O que que tem isso, cara? Seja você mesmo. O que que tem? Tu não entende de nada, filho. Tu não entende nem de tu mesmo. Tu vai entender de maquiagem. Já vai começar a brigar comigo? Não é brigar, não. É porque tu acha que a gente tem que, tem que casar de qualquer jeito. Se fosse pra um casar de qualquer jeito, eu nem casava, não. Eu tô achando que o dia vai ficar daquele jeito. Eu, sabe o que que eu vou fazer? É o certo eu fazer? Tô achando que se eu ficar aqui, vai ser só confusão com o dia. Eu vou pegar minhas coisas. Pois vai, vai bem. Eu vou me arrumar lá na casa da maquiagem. Pois vai, vai bem. Eu não tô com paciência hoje, não. Já, o dia já começa já dando tudo errado já pra gente, já. E agora eu não vou arrumar uma maquiadora aonde? Na baixa da ECO, é? Saco, cara. Isso aqui nem o meu cabelo ainda eu arrumei. Pô, do coro, vou dormir. Olha, Ana Sara, só tem uma coisa a lhe dizer, ó. Tudo que eu preciso tá aqui. Se tiver faltando de alguma coisa, eu mando alguém vir buscar, mas eu não vou vir. Só pra evitar de ficar confusão com o dia. Você tá sabendo que hora eu arrumar o casamento? Eu sei. Pois é, bom que você saiba o mesmo e é bom que você não me apronte nada, amiga. É até bom que tu vai lá pra casa dos teus pais mesmo, porque eu tô com a minha cabeça aqui, que minha paciência tá debaixo do meu pé. Eu já tô saindo pra evitar de você descontar em cima de mim. Pois é, ó, e você vê se você não chega atrasado nesse caso. Chega, não, chega, não, não sei lá. E aponta nada. Tô levando o celular, tô levando a carteira, vou levar até o carregador. Dá pra evitar de descarregar e ficar me perturbando. Mas pelo amor de Deus, se for pra ficar me ligando, vem por uma coisa necessária, sabe? Não fica me ligando por qualquer coisa não, tá bom? É bom mesmo, viu? É bom que você esteja sabendo o compromisso que você tem, o horário que você tem que estar lá bem direitinho. Eu sei, eu sei. Se você quiser passar raiva, eu sei. É bom mesmo que você saiba, viu? Eu tô com a minha paciência também, porque eu fiquei com a mãe. Olha, Claudinha. Vale a merda, tu tá nessa situação pra quem vai casar hoje. Olha os cabelos, tu dá sonhado, mulher. Pois é, tu também vai pensar lá, não? Ah, eu tenho Juliá. Já, acho que tá dando tudo errado, né? Viu que pegava no seu? Eu soubeu café da manhã, hoje foi a menina que ia fazer a minha maquiagem. Não vai mais, né? Se que adoeceu, tá passando a caba de gay, que não tem condição de fazer a minha maquiagem. Eita, Sara, mulher. E eu não consegui arrumar a minha pra fazer a minha maquiagem, não, mulher. Não conheço, não? Alguém que sabe maquiar, não, Claudinha. Eu? Eu, minha filha. Tá achando que eu não sei maquiar, não, Sara? Minha filha, eu me garanto. Desde quando que tu é maquiadora? Eu? Minha filha, eu me maquiava na minha adolescência, mas tu sabe que as maquiagens, elas vêm evoluindo, diferenciando. Minha filha, eu fui pôr um curso na internet. É verdade, gente. Como eu não sabia disso? Aí vai. E precisa eu te dizer tudo que eu faço. Lógico. É porque, assim, mulher, maquiagem é mesmo um dia que eu precisar, um dia que eu precisar. Mas como eu não tô precisando, eu não me maquio, entendeu? Mas já que tu tá precisando, eu te maquio. Tem certeza? Pois tá bom, minha, tu é que sabe, né? Eu quero me oferecer pra fazer o bem pra tu, tu não quer? Igual, tu não tem certeza que não vai deixar aparecer uma alma queimada. Vou, não sabe, mãe? Eu sei, tô te dizendo que eu sei. Pois já que tu tá dizendo, mesmo, não vou aceitar. Pois então, pronto. Não vou aceitar, porque senão eu vou fazer o jeito assim. Já eu chego lá na tua casa, minha, eu vou só pegar as minhas mãos, as coisas ali de maquiagem. Até a cor de maquiagem eu tenho, tu quer saber. Pois, pronto. Vai, é bonita. Vai, é bonita, bicho. Que eu sei maquiar. Sabe, hoje em dia, a pessoa aprende tudo pelas internets, minha filha. Foi um curso. Curso de maquiadora. Deixa eu ir lá pegar as maquiagens pra me ajudar a Xinha Ré. Xinha Ré não foi de casar assim, de cara lavada assim, não. Vale, eu faço tanto tempo que eu usei pra ter vencida. Mas tá bom. O que é que tá vencida, Cláudia? O óleo, mulher, o óleo tá pensando que eu tava botando no arroz. Você vai, aí, tá, parece que tava vencido, mas tem nada, não. Vamos embora, mas não, começa essa maquiagem que eu já, até lá vai ver o cabelo. Bora, minha, se senta aí, tu vai ver se a tarde tá tão bonita, minha, mas tão bonita. Cláudia, tu vem lá, hein. Ô, mulher, tu sabe que eu sou profissional. Espero que seja mesmo. Olha, eu tenho umas coisas até de maquiação, isso aqui. Eu vou começar, minha, pela base no teu rosto. A base não, é, Cláudia, não tem que passar naquele negócio de fixar primeiro, não? Mulher, não tem, não. Isso aí, não bota, né, na esponja, não? Tu vai falar, né, pra mim, é, primeiro assim, ó. Primeiro é assim, a esponja, Sarah, deixa de ser doido, mulher. Tu não sabe maquiar e fica se metendo no que não sabe. A esponja é só pra colocar a base, mulher. Tia, calma, vai ver. Primeiro a gente fala assim, ó, assim. Mulher, não dá opinião, não que tu não sabe o que eu tô fazendo, não. Calma aí, cara, tu tá batendo, tu não tá batendo, tu não tá batendo a gude, menino, não. Olha, Sarah, tu não já viu, não, que a pessoa tem que tacar esponjando pra dar a base e ficar fixa no rosto? Ave Maria, mulher. Tia, calma. Já, já tu vai ver o resultado, né, cara? Minha, pra um, tá, quase finalizar. Tá bonita. Minha, tá bonita. Tu não disse que o teu vestido era legal? Se tu fosse casar com a gente daqui também, tá combinando. Hein, Sarah, minha, deixa eu só dar um redor de mim aqui. Hein, Sarah? Minha irmã, eu não vou passar blush porque o sol que tu vai pegar, já deixa tuas bochechas tudo bem, menino. Mas se tu quiser, mulher, eu passo. É melhor. É melhor, Sarah. A pessoa faz as coisas logo aqui. Mulher, não tem quantas maquiadoras é essa, Claudinha? Não tem nem aquela esponja, aquele negócio. Minha filha, vi a blogueira falando que o dedo é bem melhor ainda pra passar maquiagem. Ai, meu pai é eterno do céu. Deixa eu te ser beijo. Mulher, eu tô confiando em Tião e o casamento tá dependendo de tu. Mulher, olha. Hein, Sarah, só limpa um pouquinho a piqueira do dente que pegou um pouquinho assim do batom. Aqui? É, pronto. Saiu? Saiu. Agora vai te olhar no espelho. Tu tá olhando. Oh, Sarah, minha, tu tá tão bonita. Hein, Sarah, deixa eu ver. Vai, vai. Vai olhar. Claudinha, eu fiquei bonita, mesmo. Ficou? É uma armada aí. Não tenho certeza. Abre e solta, deixa eu armar minhas colas. Ai, meu Deus. Claudinha, como é que eu vou me casar desse jeito, doida? Vai dizer, Sarah, que eu sou malagradecida, que tu não gostou da maquiagem. Meu Deus, tu disse que tu tinha feito um curso, que tu era profissional. Como é que eu vou me casar desse jeito? Já tá quase na hora do casamento, Claudinha. Sarah, deixa de ser malagradecida. Tá aí, a gente vai fazer o bem que se olhar pra quem tá aí. Agora, o que é que eu vou fazer? Ai, meu pai é terra do céu. Eu não posso me casar desse jeito, não. Eu tô parecendo uma assombração, Claudinha. Bixinha, eu ia malagradecida. Eu tô parecendo a filó, Claudinha. Meu Deus do céu. Não é, pois tá bom. Pois tá bom. É que tu não gostou da minha maquiagem, eu não te maquio mais, não. Pô, vai lá pra casa da Letícia, minha amiga. É uma menina lá, que é amiga minha que tava fazendo o mesmo curso que eu, né? Mas eu acho que ela deve ter ficado mais profissionalizada, que ela tá trabalhando com maquiagem, a Letícia. Eu vou te dar o número dela? Tu vai lá e pega pra ela te maquiar. Mas já vem, não chega mais na minha porta, me pedindo ajuda também, não. Quer saber? Hoje eu pego isso, eu sou a Letícia. Eu sou a Letícia, eu sou a Letícia. Eu vou maquiadora profissional, igual a Claudinha. Eu tô lascada. Ai, meu pai é terra do céu. E agora quem quer me ajudar? Essa malagradecida, nem sequer me agradece. Uma malagradecida, pobre de mim. Mas não tem nada, não. Não tem nada, não. Não tem Letícia nenhuma, não. Eu prefiro ir, eu prefiro ir lá pra casa da Dani. Pedi pra ela ver se ela dá um jeito e saquei. Mas eu não confio mais em Letícia, nem em Claudinha. Eu não confio mais em ninguém, não. Oh, meu Deus do céu. Deixa a irmã agradecer. Tá aí, ó. Trouxe minhas coisas, com maior sacrifício. E tá aí o agradecimento dela. Quer saber? Vamos lá. E aí Obrigado.